Permite trazer até você a mais alta verdade divina Eu sei o que é harmonia a partir da fonte Eu sei qual é a sensação de viver em harmonia e equilíbrio em todas as áreas de minha vida Eu sei como, quando e de que forma viver em harmonia Permite Deixei de sentir peso no que eu tenho que fazer Permite Todo o peso da sua vida, de todas as suas atividades, de todas as suas tarefas Sejam destruídos, criados, destratados, revogados, limpos e liberados, enviados à luz E que a partir de agora você já vive sem o peso Escreia todo o peso E que a partir de agora você já vive em harmonia e equilíbrio em todas as suas tarefas